O meu nome é Ivana Odile e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Cada vez mais existe uma maior preocupação dos consumidores na procura de alimentos funcionais, melhorando assim a sua qualidade de vida. Neste sentido, o meu trabalho prende-se com a incorporação de micro-organismos probióticos em filmes comestíveis para revestir alimentos, garantindo assim a sua qualidade e segurança alimentar. A utilização destes filmes tem como objetivo aumentar o tempo de vida útil de um alimento e também servir como suporte para bactérias láticas funcionais. A prestação ativa deste revestimento pode ser obtida pela ação do micro-organismo quando imobilizado no filme e quando em contacto com o alimento, em que irão ser libertados princípios bioativos relevantes e também vai existir uma competição em sítio. Esta ação pode ser conjugada também com benefícios para a saúde, nomeadamente a modulação positiva da flora intestinal.